Música Chega pra cá Música Faz parte do show, gente Vai! Michael Jackson Não consigo Música 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 Passei um tempo pensando em ti Será que pensas Em mim? Será que sabes Onde estou posto? Sabe sim Eu sei Música Me diz que vale a pena esperar Me diz que vale a pena Verer então Eu vou sonhar Se é que queres saber E sabes E sabes Me chama e fica ao meu lado Mesmo sem te colocar Me deixa aqui do teu lado Apenas olhar Com você Não posso Existe que eu te amo Nem você E você Me deixa o teu ambiente Me deixa o teu nervo Com você O amanhã talvez não seja o agar O amanhã talvez não seja o agar A chuva é o vento e tudo a fora O dedo da chuva vai acabar O amanhã eu saio mesmo Sem desingar o sol Mas sempre pode Jesus aí no meu pé E no dia do dia Amanhã eu me senti o meu amor Amanhã O amor fica lembrado Mas me senti do pé Me deixo aqui do meu lado A fria vai dar o meu amor A fria vai dar o meu amor Amanhã talvez não seja o meu amor A fria vai dar o meu amor A chuva de vento, a fria vai escorrer E o mundo da chuva só foi Gostaria que se fizesse o meu lugar Mas sempre em volta com os meus olhos Pra ser o meu amor E o meu sentindo o meu café Eu sei, eu me senti o meu café Eu sei, eu me senti o meu café Eu sei, eu me senti o meu café A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL